Boa noite pessoal, estamos aqui no Uruguai, na casa do Aníbal. Temos aqui o Tomilão, no Brasil, no Brasil nós temos o Tomilin, inclusive ele fez aqui um Kitsufa Kama muito bom, ele vai demonstrar para nós, valeu? Demonstra para nós Tomilão. É o cover, é o cover né, o cover do Tomilin, isso, aí é a cama aberta, pode falar para nós Tomilão, cama aberta, sofá, muito bom, show de bola, esse Kitsufa mesmo inventou Tomilão? Não, esse inventou, que é o Juan, é? Juan, Juan, o de la chola, a vindo de ter a medida para fazerlo em metal. Ficou show de bola, ficou show de bola, valeu então um abração, olhei pessoal lá, isso aí é bom para vocês aprenderem a fazer o quito sofá cama. Tem as medidas, não? Tem as medidas. Show de bola. Abração? Fica com Deus. O cover? Cover do Tomilão. Abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ficou show de bola, Tomilão.